MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Mamãe, eu quero mamar Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, mamãe, eu quero mamã Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta Sous- monuments Pou zentada, pai marcando Lel, 1, comi Lel, ligme na bol Bele Crec E assim, não se perigou a gestapo? É amor, e você agora é a gestapo, você é perigoso. Mas, por que você lê isso? Eu, em mim, está muito orgulhante. Você me falou sobre o plençantismo. Você me falou assim, a senhora Cristina. Você me falou assim, às 5 horas, a caramba. Eu fiz o que eu consegui, para que eu não sinto ânenta. Você vai fazer outra outra? Você vai fazer outra outra? Você vai fazer outra outra? Sim, por favor. Então, você falou. Você falou que você falou, Iulia. Você falou que você falou? Você falou que você falou, mamã? Mamã, ela é a Iulia. Você falou, eu falo, eu falo. Não, não. Você não sabe se que você está em um jeito. 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 E mamã? Não acredito. Sim, sim. Você está em um jeito. Você está em um jeito. Você está em um jeito. Mas, eu estou dizendo que a coisa é diferente, não pode me para o tempo. Tem tempo para ter tempo para ter um dia. O que você está em um jeito, não se eu lhe. Brei, Julia, não vai ter de acordo com a lóga. Precisa me ter de acordo com a sua vida. Mas a gente faz isso, quando eu vou fazer isso, ela vai ter de acordo com ela, ela vai dar uma hora. E ela vai ter de acordo com ela. Não, ela vai ter de acordo. Então, eu vou te dar uma coisa sobre isso. Eu vou te dar um dia para o seu filho, vou te dar um dia. Então, eu vou te dar um dia, vou te dar um dia e vou te dar um dia. Mamãe! Vamos lá. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Você é muito bom, meu irmão. Você é muito bom, meu irmão. Eu sou a mamãe e posso te falar com você. Você é um bom homem. Você é um bom homem. Eu sou um peronotólogo e algo que eu não me lembro. Eu fico. Fico. Você não vai para amanhã. O que? Eu não me culo. Você não me culo. Você não me culo. Eu não me culo. Você não me culo. Você não me culo. Você não me culo. Você não me culo. Eu não me culo. Eu vou pra cima. Se você não me culo. Se eu não me culo. Se eu falo. Eu não posso te ouvir. Olhe meu telefono. Sim, claro. É um trabalho de merda. Você é bem, certo? Isso significa que você decidiu? Sim, sim. Então, amanhã eu vou passar por uma reunião e aí eu vou saber. Depois eu preciso decidir e responder a 10 meses. Você tem uma roupa de calabria. Você quer uma roupa? Não, não. Não é muito bom. E se você se lembra algo? Eu vou vir aqui e vou falar com o apoio. Eu não posso parar, então eu vou pegar o telefone do 100. Para tudo, existe uma luta. Me não desculpe. Eu vou dar um pouco de riso. Você vai ver a sua? Não, mãe. Então, na Aêva. Eu? Eu estou comendo. Eu vou dormir. Você que vai fazer? E eu vou... Não... Preciso agora para você ir. Não tem nada muito, não tem nada e não ter muito. Aqui, estou aqui, meu irmão. Não vou para a Thessalina. Para a Thessaloniki. Por quê? Por quê? Cinco dias. Quero fazer alguma coisa para você. Eu não vou agora. Então, vamos lá amanhã. Boa noite, amor. A música do ángel, meu amor, liga-me o meu trago. Isso vai me perder tudo agora. Agora vou te dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tenho uma parede em cima. Por que? Em cima da Thessaloniki. Não, não. Você vai ficar com a casa em cima. Você tem que trabalhar com a Thessaloniki? Não, não vai ficar com a casa. Eu estou com uma prática. Eu fiz uma prática. Uma prática? Eu não. Não, eu não vou. Mas não vai. Não, não vou. Eu não vou. E aí está na Atena. Para não me supo que você tinha, Lárissa, Mãnula. O que você disse? Tres pôlis, Rizos. Bravo, bravo. Vamos, 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 eu. Boa noite, Yulia. Sim, não está bom. E aí está, vamos, 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 amanhã. Boa noite, Mãnula, e você, agora. Boa noite. 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 Não é a última 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 noite. Não é? Não é a última noite. 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 Não é a última noite.